Olá, meu amigo, minha amiga. Será que o governo Bolsonaro está tendo uma aliança com os meios de comunicação? Será que a família Marinho está com aliança com o governo Bolsonaro? Será que eles estão apoiando ou eles fazem oposição a Bolsonaro? Bolsonaro e os bolsonaristas querem o fim da Globo ou eles precisam que a Globo se mantenha cada vez mais forte? Bom, nós vamos abordar esse tema no programa de hoje e outros temas também que eu garanto a você que você não vê pelos meios de comunicação. Você que está chegando agora, se inscreva se você não gostar, você se desescreve no final. Bom, gente, a levar em consideração a notícia que é colocada hoje na capa do Globo, eles colocam uma notícia bastante positiva para o governo. Reação positiva, queda de desemprego e de juros abre espaço para recuperação. Ou seja, o Brasil está numa miséria, está numa quebradeira, todo mundo endividado, mas o jornal está dando um lampejo, uma motivação positiva. No entanto, aquela coisa do morde-a-sopra, a coluna do Ascânio Selene, que eu estou aproximando de vocês aqui, está dizendo isso aqui. Governo Bolsonaro seria melhor sem Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro está atrapalhando a agenda, o Bolsonaro é um truso. Tudo estaria funcionando muito bem se ele não estivesse fazendo as atrapalhadas que ele está fazendo. O editorial de ontem do Globo foi mais forte na política do morde-a-sopra. Diz assim, Bolsonaro ainda não assumiu a presidência. E eles reclamam aqui que Bolsonaro, cujo futuro político está sendo jogado nessa e nas demais reformas, decide-se também sobre a estabilidade do país. Eles estão dizendo o seguinte, olha, o Bolsonaro depende das reformas. Então, Bolsonaro, siga o roteiro que Guedes está tratando, está travando e não atrapalhe. O Merval Pereira diz o seguinte na coluna dele, presidente em transe, ou seja, um presidente meio atordoado, meio anuviado, meio tarja preta, como se não soubesse exatamente o que está fazendo. E aí dá um pito aqui também no seu último parágrafo, as reformas estruturais fundamentais para um recomeço de crescimento econômico não podem ficar ameaçadas por arrombos personalistas de quem continua no palanque obcecado por demolir. O que as organizações Globo chamam de reformas estruturais é um sinônimo para a entrega do patrimônio nacional, entrega das reservas brasileiras, entrega da energia do Brasil, entrega da soberania nacional. Se você acompanhar a história da família Marinho e dos jornais do Globo, vocês certamente nunca encontrarão a expressão defesa da soberania nacional, defesa do interesse do povo brasileiro, porque de fato os grandes meios de comunicação, eles não estão a serviço do povo brasileiro. Os meios de comunicação é a principal da TV Globo e as organizações Globo, não que as outras também não estejam nessa mesma direção. O interesse maior é junto aos seus interesses corporativos, aos seus acionistas, aos seus patrocinadores, às suas coligações e ramificações internacionais. Ou vocês acham que a família Marinho está muito preocupada com a educação no Brasil, com a cultura no Brasil, com a programação, com o conhecimento, com a informação ao cidadão brasileiro? Quanto mais alienado, quanto mais desinformado for o povo, mais essas reformas que eles defendem para esses grupos econômicos passarão. Bolsonaro pode ter até uma animosidade, algum tipo de diferença pessoal com a família Marinho ou com as organizações Globo. Mas, no final da história, ele está fazendo exatamente o papel que as organizações Globo, que o mercado quer que ele faça. Até de uma forma muito eficiente, porque ele está distraindo o povo brasileiro com uma série de declarações, com verdadeiras aberrações, muitos atos que ferem o republicanismo, ferem o decoro público, a probidade administrativa, mas, no entanto, os meios de comunicação, eles tocam nessa questão de uma forma muito ampassã. Eles não vão fundo, não esmiúçam para não enfraquecer esse governo, porque, ao enfraquecer esse governo, enfraquece os interesses da própria corporação, que é fazer com que o Brasil seja apenas uma colônia, sem patrimônio nenhum para o povo brasileiro. Isso é uma alucinação minha? Não. Quem declara isso há mais de 10 anos é o John Perkins, que foi ex-agente da CIA, economista, e que diz exatamente esse tipo de coisa. As corporações, elas corrompem governos, elas estão atreladas aos grandes meios de comunicação, que fazem esse papel. Eles usam, muitas das vezes, na maior parte das estratégias, dinheiro para corromper governantes, corromper dirigentes políticos, corromper todo o sistema que estiver na frente, o que for possível, para fazer com que o fim das corporações seja alcançado. Então, isso está acontecendo no Brasil e está acontecendo em várias partes do mundo também. Aqui no Brasil, a gente teve, nessa semana, a revelação de um episódio que foi revelado lá pelo povo paraguaio, que foi uma coisa absurda, que foi o presidente Bolsonaro ter assinado um contrato, onde pega grande parcela das riquezas da Itaipu-Paraguaia para transformar isso em patrimônio da Eletrobras. Eletrobras, que Paulo Guedes quer torrar, quer vender a preço de banana, como foi feito com as outras estatais brasileiras, com a Embraer, com a Petrobras, com todas elas que ele quer vender também. Então, uma coisa que é um contrassenso. Você adquirir ativos de uma empresa nacional, paraguaia, para dentro do governo brasileiro, para depois torrar essa coisa. Do ponto de vista da corporação, é perfeito, porque ela não precisa corromper muito mais gente lá no Paraguai. Se der uma graninha agora, porque só a corrupção explica o que foi que esses dirigentes paraguaios vieram fazer no Brasil para fazer um acordo secreto que foi revelado agora pelo povo paraguaio. A coisa não está barata lá, gente. A coisa lá está nesse seguinte pé. Hoje, quinta-feira, dia 1º de agosto, A oposição paraguaia está indo para as ruas, está mobilizando as pessoas. E peguei só um trechinho da entrevista coletiva agora, que estava rolando. É parte desse processo. Também. Queremos uma mesa ampla de defesa de nossos interesses em IPU, integrada por organizações campesinas, ciudadanas, por todos os instituições. Olha, eles estão falando que vão mobilizar os camponeses, o pessoal do campo, o pessoal das cidades, estudantes, todos para derrubar o presidente paraguaio por conta dessa situação. O presidente paraguaio demitiu todo mundo, lá do primeiro escalão envolvido com essa história, e o presidente Bolsonaro declarou ontem que vai dar uma ajuda ao aliado, vai cancelar, cogitar o acordo que pôs o presidente paraguaio na rota do impeachment. Olha só, isso não depende do Bolsonaro, não. Essa história foi revelada. E o Paraguai já está unilateralmente já revisando, já rompendo com essa história. Se a gente fosse tratar dessa questão no plano muito do microcosmos, a gente poderia chegar numa situação análoga ao direito penal, onde uma pessoa quer vender algo para você com preço muito abaixo do mercado. Quando isso acontece, se você não checa a origem, não checa a legitimidade daquilo que está sendo vendido para você, você está praticando o crime de receptação. Tem uma frase bíblica, não sei se é bíblica, mas diz o seguinte, quando a esmola é muito, o santo desconfia. Não deve ser da Bíblia, não. Pois é, o presidente Bolsonaro foi mal assessorado pelo nosso ministro, que é muito criticado, tem comportamentos medievais, e colocou o presidente da República envolvido numa negociata revelada agora pelo povo paraguaio, pelo parlamento paraguaio, e que vai colocar o presidente do Paraguai na rota do impeachment. Então, esse é o quadro que a gente está vivenciando no Brasil. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Bom, esse processo de privatização do Brasil, de concentração, de desnacionalização, eles usam umas expressões, né? Desestatização. Na verdade, isso tudo significa a entrega da soberania nacional e do patrimônio brasileiro para grupos corporativos. A Folha de São Paulo está fazendo aqui, a partir dessa semana, uma sequência de matérias onde eles abordam a desigualdade global, mostrando que John Perkins, que eu vou colocar aqui a descrição do vídeo, estava certo, né? Quanto mais a política neoliberal tem sido implementada em muitos países, maior está sendo a concentração de riqueza na mão de pequenos grupos e mais achatada está sendo a condição de vida nesses países. Até no primeiro mundo. Mas no primeiro mundo, quando os direitos sociais, você tem estrada, hospital, você tem saneamento básico, a perda não é tão sentida como é sentida em países como o nosso. O ministro Paulo Guedes, que é o homem que manda no Brasil, de fato, que é o amigo da família Marinho, o elo de ligação entre Bolsonaro e Paulo Guedes vem também junto com essa história da família Marinho. Paulo Guedes, no dia anterior da facada que Bolsonaro teria levado, estava intermediando ali uma conversa, passaram a tarde toda, isso tem alguns sites, né? Passaram a tarde toda com a família Marinho, com alguns dirigentes da família Marinho reunidos aqui no Rio de Janeiro. Então, eles têm uma briga aqui, uma briga para a torcida ver, mas, na essência, as organizações Globo estão apoiando o governo Bolsonaro, não pelo Bolsonaro. O Bolsonaro está sendo útil porque ele distrai o povo brasileiro, mas ele está distraindo além da conta. Ele está criando alguns obstáculos também para que a coisa transcorra com muito mais velocidade, como eles desejam. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu acho que já deu para a gente falar muitas coisas. Mande suas críticas e sugestões aqui para o nosso portal. Podem replicar o nosso vídeo por todos os lugares que vocês puderem. Nosso propósito é esse, jogar cada vez mais luz sobre determinados temas. Tá bom, gente? Eu fico por aqui. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.